Eu lembro dessa tia. Era muito divertido ver o Glauco sem aquele desenho geraldiano. E isso é uma tentativa de fazer um desenho novo dele. É, ou de fazer um desenho diferente. Esse aqui é o seu, não é? Fazer cabelinho. Isso aqui era real, não é? Você fazia cabelinho, não fazia? Fazia cabelinho? Caveirinha. Caveirinha, fazia. Colher o idome, ficar com a costela. Eu não comia música desse jeito. Quando o Glauco chegou na Folha, fui eu que levei ele para a Folha e tal. Então, eu tinha essa coisa de... Ele sempre perguntava para mim, será que funciona? Eu funcionava mais ou menos como uma ajuda para o Glauco. Quando ele tinha alguma dificuldade de montar um texto... Ele vinha. Ele aparecia. Aí eu falava assim, o Glauco está precisando de ajuda. E estava lá o Glauco precisando de ajuda. Ele me achava meio estranho, eu acho. Na época, estranho. A gente passou a se estranhando assim, durante muito tempo. No trio, dentro da dinâmica do trio, ele tinha uma conexão mais forte e mais natural, vamos dizer, com o Angeli. E eu era assim, uma espécie de visita. Eu não acho. Eu não sei, o desenho que ele faz aqui parece, inclusive, que a gente está em uma sala de visita. Ele... Não é que ele me tratasse com cerimônia, porque ele fazia o jogo dele, aquelas sem cerimônia, aquelas brincadeiras e tal e tudo. Ele fazia com qualquer pessoa. Com o governador, com o papa, com qualquer pessoa que chegasse a ele fazia. Mas, fora isso, era perceptível, pelo menos para mim, uma dificuldade na real intimidade que ele tinha, por exemplo, com o Angeli. E a coisa engraçada do Glauco em relação aos Três Amigos era que foi o momento que ele mais sumiu, que ele não aparecia. Ele não ia nas reuniões que a gente fazia na minha casa para construir as histórias. E, quando chegava, já estava tudo pronto. Aí a gente falava assim, chegou agora, Glauco? Ele falou, mas ficou bom, hein? Ficou muito bom, ficou muito bom esse negócio. Está legal, está bom, gostei, gostei. E vai embora, e ir embora em seguida. E isso era bem tudo. Quando tinha grupos trabalhando junto, o Glauco era o cara que chegava tarde. Mas a gente sabia disso, a gente sabia que ele era assim. Então, a gente já ia se preparando, rabiscando os desenhos e tal. É, a gente já deixava o espaço dele no Brasil. Eu lembro da frase lá... Quando a gente pensou em acabar... Acabar por causa disso. Por causa da falta do Glauco. Aí, um dia, a gente falou alguma coisa. Falei, Glauco, você não aparece. Como é que faz? Aí ele falou, mas está bom. Não, não tenho. Não tenho o que falar. Está ótimo, está ótimo. Mas isso daí era uma coisa que ficava meio cativante também. Que era o estilo Glauco da coisa. É uma sem noçãozice que, em outra pessoa, soaria cínica e canalha. Nele, não. Nele é essa coisa, essa candura. Ele sabia o que estava fazendo. Não é que ele não tivesse noção do que estava fazendo. Ele sabia, mas ele achava que tudo bem. Que tudo bem, é assim mesmo, não faz mal. E aí, então, não faz mal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.